Revoada de abelha moça branca, a segunda revoada, eu fiz uma revoada grande ontem e outra hoje. Essa é a caixa que as abelhas estão saindo, uma das. Vendo movimentação, a caixa é modelo ímpar, vai se adaptar muito bem, isso é uma das matrizes. Coisa linda! Uma das maravilhas da natureza.